A forma que eu vi aqui que aconteceu é que eles querem reduzir um mototaxista para cada duas mil pessoas e patrocínio comporta 100 mil habitantes, seria um número pequeno, bem pequeno, porque nós já recorremos aí socorremos pessoas passando infarto para levar para o pronto-socorro tem pessoas que não tem condição de pagar o táxi, tem condição de pagar só o mototaxista então é uma forma que nós vemos que patrocínio precisa do mototaxista, pelo menos de 90 a 100 mototaxistas na cidade de patrocínio Vocês pretendem entrar no Ministério Público para tentar reverter essa decisão que está sendo imposta através do projeto de lei do Prefeito? Pretende Agora com essa redução aí, Clécio Você acha que vai ficar muitos profissionais desempregados? Sim, muitos profissionais, muitos pais de família, muitas pessoas que estão passando dificuldade aí, né? Para manter a família, eu inclusive pago pensão para minha filha de 421 reais Está nascendo um outro filho meu, tem que pagar, né? E é tanta despesa com moto, alvará, contador Então é igual o Jean Luiz disse aí, é muita pessoa desempregada E os ônibus do Deró rodando aí, é muito lucro para o Dr. Deró, o prefeito da cidade E muita dificuldade para os mototaxistas patrocínio, as pessoas que levam a sério Quais são as principais reivindicações de vocês verem aqui na Câmara? Eu creio que, do jeito que foi informado, colocar a placa vermelha, veículo particular Pagar os impostos, tudo que tem que pagar, andar direitinho com os capacetes vermelhos, o mata cachorro Então eu creio que deve continuar mototaxista, com no mínimo 100 mototaxistas em patrocínio Não estou falando de 150, seria um número grande, mas pelo menos 100 mototaxistas Hoje vocês são quantos? Nós somos na faixa de 140 mototaxistas, 178 legais e os outros ilegais, né? E não estamos querendo fazer a forma de ilegais A única demanda de vocês é com relação a diminuição na quantidade de profissionais? Não entendi a pergunta A única demanda de vocês, vocês só querem que aumente o número Os demais que são pedidos na lei, vocês estão de acordo? Estamos de acordo, pagar o imposto, pagar IPVA, seguro, seguro de passageiro, equipamento Não, não, não falei prensa de corrida, não falei prensa de corrida Mas como deve ser o decreto dele para não conseguir? Eu creio que deve ser pagos os impostos, a prefeitura, tudo, imposto de passageiro, transporte de passageiro Mas essa é a minha opinião, né? Cada um aqui tem sua opinião A lei do mototaxi pode ser comparada com os taxis em patrocínio É duas classes semelhantes, fazem o mesmo tipo de transporte, o mesmo tipo de serviço E nunca se tratam com a mesma fineza, senão com a mesma vastidão da população ou do governo A questão é a seguinte, como eu mesmo, de fato, o pessoal meu Tive um acidente, monotaxi, viajado, peitinho, me ganho nada Imposto que eles cobram, não me cobrou nada Eu seguro que eu paguei, não me cobrou nada Pobri dinheiro no meu voto, vou ter que trabalhar, montar um voto, mudando o sistema de cooperativa Vou todo mundo trabalhar, ganhando o seu dinheiro sem nenhum lucro financeiro individual de nenhum A prefeitura hoje quer tabelar um preço de uma corrida de 28 km por 6 reais Ela quer exigir que pinte uma moto Sendo que não tem condição de cidade, não fornece, nenhuma empresa fornece esse serviço para pintar uma moto Para adesivar uma moto, ninguém quer adesivar Jura e pinturas, contrapagandas, casos de adesivos Ninguém adesiva uma moto mais aqui dentro Outra coisa, padronização, uso de colete, a forma que eles querem Querem colocar a pessoa já pronta para fazer aquilo O custo de mototaxi, não é oferecido petrocínio Não é oferecido o custo de mototaxi aqui É oferecido se você quiser pagar e tiver aquela quantidade de pessoas Se você individualmente quiser fazer o custo, você não pode fazer Você é proibido de fazer aquilo Sendo que as cidades como Araxá, liberado Até a questão do tempo, o deputado é passando aquela lei Agora, durante a campanha política, metade dos vereadores aqui foram, ponto a ponto, pediram apoio Engraçado porque agora o Herói entra e ele falou numa reunião dele Diz o seguinte, ou estão comigo ou não estão comigo E agora realmente a gente não estava com ele Não foi da parte da campanha dele, a gente não está com ele agora Resumindo é isso, a gente não está com ele